Você foge do amor, eu me entrego a paixão Caminhamos em direções opostas, sem nenhuma direção Em mundos diferentes vivemos instantes, distantes Como água e óleo não se misturam E mesmo que eu queira, você nunca fica Seu coração de pedra sempre busca uma saída Eu tento entender, mas você sempre disfarça Como água e óleo não se misturam Somos tão diferentes, não somos iguais Eu sempre estou aqui Você sempre vai embora Não volte mais, não volte mais Você procura por amores do passado Eu procuro um amor para o presente Seu coração de pedra não encontra uma direção Em mundos diferentes vivemos instantes, distantes Como água e óleo não se misturam E mesmo que eu queira, você nunca fica Seu coração de pedra sempre busca uma saída Eu tento entender, mas você sempre disfarça Como água e óleo não se misturam Talvez seja melhor assim Seguir cada um o seu rumo Sem olhar pra trás Como água e óleo não se misturam Somos tão diferentes Somos tão diferentes Não somos iguais Não somos iguais Eu sempre estou aqui Você sempre vai embora Não volte mais Não volte mais Somos tão diferentes Não somos iguais Não somos iguais Não somos iguais Eu sempre estou aqui Você sempre vai embora Não volte mais Não volte mais E mesmo que eu queira Você nunca fica Seu coração de pedra Sempre busca uma saída Eu tento entender, mas você sempre disfarça Como água e óleo não se misturam São diferentes Não somos iguais Não somos iguais Eu sempre estou aqui Eu sempre estou aqui Você sempre vai embora Não volte mais Não volte mais Somos tão diferentes Não somos iguais Eu sempre estou aqui Você sempre vai embora Você sempre vai embora Não volte mais Não volte mais Não volte mais Somos tão diferentes Somos tão diferentes Somos tão diferentes Jesus